Olá pessoal, voltei! Eu também voltei! Com um pouquinho de grito, mas nós voltamos! E sabe qual é a novidade hoje no almoço de domingo? Olhem pra cá, vocês observaram alguma coisa de diferente? Panela nova! Panelas novas, gente! Aquelas panelinhas de alumínio feia, como diz a música Panela velha que faz comida boa Elas vão ficar aposentadas porque fofa tem panela nova! Depois eu mostro o jogo completo pra vocês e falo mais sobre ela E eu vou fazer de almoço hoje, Shark, tá? Que é carne de sol, né? Não sei se é carne de sol, mas é... É, carne de sol! Carne salgada! É, porque tem vários nomes, né? Tudo bem que essas aí de escala, dessas grandes fabricantes Empacotadoras de carne, elas não cheiam ficaram soltas Eu acho que é um procedimento que é tudo na máquina, né? Que eles fazem, mas resumindo É como se fosse carne de sol É, eu vou fazer hoje pro almoço de domingo Porque é o que tem pra hoje Então vamos lá, né? Já coloquei o feijão pra cozinhar E detalhe, comprei panela nova Agora eu vou ter que comprar uma panela de pressão Porque olha só, minha panela de pressão não tá pegando pressão É a lei de Murphy É a lei de Murphy Como a coisa tem que dar errado, dá Exatamente Comprar um que se pega outro Vou ter que comprar uma panela nova, né? Então daí eu vou ter que comprar uma panela nova Ninguém merece, né? Mas tudo bem Já é a segunda vez que eu vou cozinhar feijão E a panela não tá pegando pressão Eu já coloquei um negócio aqui e não funciona Então é hora de trocar mesmo Quando já ir, eu já compro uma preta que eu quero também Então vou esperar uma promoção Porque aqui em casa é tudo assim Vou esperar uma promoção Então eu vou cortar a carne aqui Eu vou picar ela Daí eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer depois, tá? Eu vou cortar ela todinha E já eu volto Ó, aí eu terminei de cortar E daí eu coloquei uma água aqui pra ferver E eu vou colocar na água pra soltar um pouco do sal Pra ela depois eu fazer Porque Como ela vem muito salgada Daí eu coloco, ela não tira um pouco do sal Pra depois começar a fazer, tá bom? Então eu cortei aqui, ó E vou colocar na água pra ferver Pra tirar o sal E eu sempre faço essa carne assim, tá? Então tem vários jeitos de fazer Se eu faço assim, tem gente que faz diferente Então, esse é o meu jeito de fazer, tá? Então eu vou deixar aqui Pra poder ferver E depois eu venho aqui mostrar o processo E já estou usando a colher Que eu comprei De silicone também Tô gostando bastante dela E vou deixar ferver Que depois eu volto pra Começar a fazer como Ó, deixa eu mostrar pra vocês o jogo de panela E quando eu falei Eu não sei se você Era esse jogo aqui que eu falei Não sei se vocês Tavam falando desse aqui Que é bom Mas eu gosto Ó, ela é de alumínio batido Tá? Ó, ela é grossinha assim Ela por dentro ela é assim E por fora ela é pretinha Aí eu comprei o jogo que veio A grande A grandinha Não mexe Não mexe Não mexe na sua panela Tá bom, filho Ó, aí essa aqui é a grande Aí eu deixo virada aqui, ó Porque depois eu vou arrumar um lugar pra elas, né? Essa daqui é a outra, menor Aí a tampa Ela veio com esse defeitinho, esse Nada é perfeito, né? Então Quem é perfeito? Ninguém, né? Aí Veio essa E eu vou deixar por enquanto aqui Porque eu vou desfazer daquelas outras minhas Tá? Então Aí essa aqui vai pro lugar onde que eu guardo as minhas panelas Que eu vou desfazer delas Porque tipo Não tem porque eu ficar com elas, né? Então Aí Veio uma, duas, três, quatro, cinco panelas Aí veio essa, né? E veio essa menorzinha aqui, ó Que aqui tem arrozinho que eu fiz ontem à noite E eu gostei E eu gostei dessas panelas Não sei se era dessas que vocês estavam falando E era essas que eu estava falando Não sei se era essas que vocês estavam falando Mas Eu vi a A comadre, minha comadre Ela falou pra mim Tem essas panelas lá Que eu comprei E é boa E eu falei assim Ah, então vamos ver, né? Porque aquelas panelas de Como que fala? De pretas Que vende na loja Ela geralmente vem Quatro, três panelas Por cento e noventa e nove, né? A maioria delas eu vi aqui Vem Duas panelinhas E um canequinho E duas frigideiras Aí tipo Aqui veio cinco panelas Por Eu paguei Ela comprou pra mim Porque ela conhece o vendedor É... Eu paguei cento e trinta Não, cento e quarenta Paguei cento e quarenta reais nessas panelas Eu acho que vale muito a pena Porque tipo Essas panelas Elas são boas E aquelas outras de A preta Elas amassam fácil, né? E essa aqui eu acho que É impossível de amassar assim, né? Porque elas são bem resistentes Essas panelas Pelo menos Quando minha mãe Eu morava com a minha mãe Era dessas panelas que a minha mãe tinha E até hoje ela tem Eu acho, né? Então eu paguei cento e quarenta reais E eu acho que compensa Ela Foi lá e buscou pra mim E aí eu paguei cento e quarenta reais Nessa panela Nesse jogo E eu vi lá no centro Aqui no centro Por cento e oitenta reais Aí a vista Ele me... Ele faria um desconto pra mim A vista Por... Ele falou cento e sessenta reais Então Eu comprei por cento e quarenta E lá ele fazia por cento e sessenta Então saí no lucro, né? Então são essas as panelas Não sei se era essas Que você estava pensando Mas é essa Eu gostei Eu gostei Porque aqui, ó Elas são pretas por fora E aqui por dentro Elas são de alumínio, né? Normal Eu gostei Então é isso Sobre as panelas Bom, agora a carne já ferveu, ó Já soltou bastante aqui Eu vou deixar ela aqui de ladinho Pra mim poder temperar o feijão O feijão já tá cozido E eu vou temperar agora Usando o meu tempero, né? Vou pegar uma colher limpa Pra poder pegar o tempero E óleo, né? E óleo, né? Mas... É... Eu gostei desse Só que eu gostei mais Daquele outro Que eu fiz Do que desse aqui Eu acho que é porque eu coloquei menos sal Ele ficou mais pastoso Ou eu coloquei muita cebola Eu acho que é isso Eu acho que ele ficou mais pastoso Mas ele ficou bom E quem não gosta de orégano Não coloca, né? É... Orégano não é... Folha de louro eu coloquei Mas... Quem não gostar... Não coloca, né? É Tá bebendo a fria, mãe Tá me vendo? Uhum Terminei Vai pra lá, vai meu amor Mamãe Oi Desenhos? Uhum Já vou lá escrever, vai lá É? É Depois eu vou experimentar pra ver se tá bom de sal ou não Agora eu vou começar a iniciar a fazer o... o shark, tá? Aí agora eu vou fazer a... o arroz, tá? Ou a carne E o meu negócio caiu de novo aqui, não dá... Eu tenho que ver outro jeito pra colocar esse negócio Aí eu vou colocar óleo Vou usar o meu tempero Que já tem... Cebola e alho, né? Daí não vai precisar eu picar Vou colocar uma colher assim porque... Como eu vou fazer com o arroz... Dois E eu dei uma amassada no feijão um pouco Amassei um pouco de feijão pra poder colocar lá pra poder ver se vai engrossar Só que esse... esse feijão é outra marca, eu acho que ele vai engrossar bem rapidão Aí a carne tá aqui ó, eu deixei cozinhar bastante pra sair o sal, joguei a água fora Tem gente que eu já vi que coloca tipo assim Coloca água e coloca sal junto porque o sal tira o sal, sabe? Eu já vi Mas, né, quem quiser fazer assim, faça Sempre faça assim, eu fervo bastante Tá escuro aqui Tá escuro aqui Mãe Mãe Ó, você vai ver um pouquinho da água de sereia? Depois Agora eu vou encomprar Tá, eu já vou lazer, tá? Eu acho muito Tá bom Não come pra carne aqui O que que tem? Essa carne aqui vem, você pode comer assim? Eu sei, ela é pré cozida Então E cozida principalmente com sal É Fica salgada ainda? Um pouquinho, como? Não Ó, minha filha não tem nada de mar não Eu sei, mas eu não quero Porque no maco engorda Gostozinha Estão vendo, gente, a cor da folher da dona de casa, rosa? Vou contar um segredo pra vocês que eu não contei em nenhum outro vídeo Ah, lá vem ele Antigamente Ela trabalhava de vendedora em várias lojas Vocês sabem qual que era o apelido dela? Barbie Ela trabalhou num shop, chamavam ela de Barbie Trabalhou numa ótica, chamavam ela de Barbie Trabalhou num mercado, chamavam ela de Barbie Porque em todos esses locais Ela ficava toda maquiada com blush É Como que é esse negócio que passa no rosto, na fuça? Blush Blush Não Maquiagem Enfim, ela ficava igual uma boneca Barbie Daí cabelo esticado Ficava igual uma Barbie Branquinha, branquinha, maquiada Os clientes chamavam ela de Barbie no mercado Os clientes do shopping Como que fala, amor? Com manequim Como? Verdade, gente Um dia como eu diria ela com uma manequim na roda Um dia ela chegou em casa brava e falou assim É, mano, eu não vejo mais outro que eu me chamando de Barbie Falei, o que que eu posso fazer? Ninguém falava Em todos os serviços dela chamavam ela de Barbie Até porque ela adora rosa Olha lá, até a colher rosa E depois não quer ser chamada de Barbie, gente Até a colher é rosa A maquiagem dela era tudo puxado pro rosa A bochecha dela ficava rosadinha Igualzinho a boneca Barbie Daí olha lá a colher rosa E era porque meu cabelo era bem platinado, né? Hoje em dia eu não faço mais meu cabelo assim porque dá muito trabalho Vocês tão vendo, né? Ela esconde um monte de segredo de vocês Cada vez que eu puder eu venho aqui e conto uns detalhezinhos dos segredos dela Ele adora entregar eu, adoro, né amor? Aham E vai dizer que vocês não gostam Mesmo quando eu trabalhava lá, menina Era muito grande Era muito grande Me chamava de bonequinha de porcelana Me chamava de... Porque assim, quando você trabalha em ótica, em lojas Você tem que ficar super maquiada, né? E o cabelo é intacto, né? E daí eu faria... Aí as pessoas me chamavam... Olha, parece uma barba Aí um dia eu tava bem paradinha assim, lá na vitrine Aí a pessoa tipo... Ficou em mim assim, pra você ver se eu era real Falei, gente do céu Aí eu falei assim, não, eu sou real sim Ah, eu achei que você era uma maniquinha Aí eu... Chegava em casa brava, que todo mundo chamava ela de Barbie E ficava brava, desabafando comigo Fala sério Mas é porque assim, eu sou bem branquinha E o uniforme lá também dava uma destacada, sabe? Então... Aí o cabelo preso, bem maquiado A pessoa, né? E gosta de rosa, tudo rosadinho, parecia um Barbie Por isso que eu comprei a minha colher rosa Já pensam se elas chamam de a Barbie dona de casa? Eu não vou... A Barbie da cozinha? A Barbie Mas é porque hoje eu não fico me maquiando Hoje eu não fico tipo, com o cabelo arrumadinho Eu não li... Porque gente, eu estou gravando meu dia a dia, entendeu? Agora eu vou vir aqui, é tipo, lavar meu banheiro toda bonequinha Tipo, né? Coloca uma roupinha bonitinha Toda maquiada pra lavar banheiro Aí não dá, né? Não rola, né? Então tipo assim, tem gente que ainda critica eu lá Tipo, nossa, arruma esse cabelo Nossa! Tipo assim, né? Nossa, arruma esse cabelo Nossa, passa um batom Passa uma maquiagem Gente, é meu dia a dia Eu vou ficar maquiada pra quê? Porque gente, vocês fazem maquiagem todos os dias? Eu não É minha realidade, entendeu? Eu só me maquiei quando eu vou sair Quando eu vou pra algum lugar Agora, pra ficar em casa Antes eu era assim Eu me maquiava pra ficar em casa Mas hoje não Hoje eu tenho mais o que fazer E ficar... E ficar toda maquiadinha Toda não sei o quê Mas você tem que gostar de mim do jeito que eu sou Não eu lá tipo... Entendeu? Porque eu faço esses vídeos Porque é meu dia a dia, entendeu? E as pessoas às vezes falam assim Nossa, pra aparecer em vídeo Você tem que tá mais arrumadinha Não, gente, é meu dia a dia Eu tô gravando pra vocês Aí tipo assim, pra quem não gosta desse tipo de vídeo Gente, ó Beijinho no ombro Fecha a janelinha e saia daí Entendeu? É isso que eu falo Agora vem dar uma de... Entendeu? Que a pessoa tem que ser do jeito que ela quer Não Eu sou essa daqui Entendeu? Eu não fico maquiada o dia inteiro não O dia que eu quero me maquiar Eu me maquio sim Agora não é todo dia não Porque aqui é um calor insuportável Entendeu? Então tipo assim Eu não gosto de fazer escova no meu cabelo É assim que eu sou Gosto de mim quem gostar Ó Que nem minha amiga Lu Gosto de mim quem gostar Se não gosta Fecha a janelinha e sai daí Minha filha Pronto Desabafei um pouquinho aí pra vocês, tá? E agora vamos focar aqui na minha comida, né? Ó Eu vou deixar fritar bem fritadinha a carne Pra depois começar a colocar o arroz Colocar os outros temperos, tá? Porque automaticamente a pessoa fala assim Ah, ela vai gravar vídeo Ela tem que estar bem arrumada Não, gente Cada um é cada um, né? Eu acho assim que a pessoa tem que Falar assim Eu quero ficar bonita pras pessoas? Quero Mas tipo Se eu não ligo Por que as outras pessoas vão ligar? Não é verdade? Porque no dia a dia de todo mundo Pra limpar a casa Pra fazer comida Ninguém fica maquiado Então é a minha realidade Entendeu? Eu quero Eu passo pra vocês a minha realidade Não é Tô brincando aqui de fazer comida Não, é a minha realidade Pronto Acabou Mamãe Oi, meu filho Mas não vê o que eu tô fazendo aqui? Tá, eu já vou lá ver Então eu vou deixar fritar bastante a carne Aí depois eu vou vir mostrando pra vocês, tá? Ó Aí como aqui eu já tenho esse tempero pronto E aqui já tem todos os temperos que eu uso Que é cebola Essas coisas Então eu não vou picar e colocar Mas se vocês não tiver Vocês pica cebola, pimentão É... Tudo essas coisas e coloca Fica bem gostoso, tá? Daí como eu já coloquei Então eu vou colocar aqui o arroz agora E eu vou fazer dois copos Daí agora é só mexer Ó, a carne ficou bem fritinha Eu nem mostrei, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó Ó Eu fritei e deixei bem fritinha a carne Tá, filho, eu já tô indo aí Deixa eu pegar a nossa colher Porque essa colher aqui Eu comprei essa aqui também, ó Pra poder usar Eu acho que vai ser melhor Essa aqui eu achei meio mole um pouco Filho, a mamãe já vai A mamãe tá fazendo comida, tá? A mamãe já vai lá, tá bom? Eu coloco agora essa aqui Tá bom Só mais um pouquinho a mamãe já vai lá Aí eu já tirei o cheiro verde da geladeira E vou colocar um pouco agora E depois eu coloco mais, tá? Bem, mamãe O cachorro quente é a mamãe Na hora que estiver quase pronto Aí eu coloco mais um pouquinho, tá? Não, filho, não é cachorro quente Não é? É comida Awww Nossa senhora, cachorro quente Aí eu vou colocar água E vou deixar ferver, tá bom? Oi, gente, cá excluiu auxiliando de novo, né? Porque é um cameraman muito arrojado Ó, aí Eu deixo assim, ó Bem secinho A carne ficou, ó Tá vendo? E aí vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, tá? E eu faço assim É pra Daniel comer, né? Porque senão tá difícil Aí eu vou colocar água E essa espátula aí é boa? Essa daqui é agora aquela ali Rosa Ela não fala mal de ninguém, né? Não O que que tem a rosa? A rosa é ruim? Ela é um pouco assim, ó Mole pra ficar mexendo as coisas, não tem? Ó Agora sim dá Agora quando tá assim, ó Já tem água Tá vendo, ó Ó Aí agora vocês experimentam se tá bom de tempero Se não tiver, coloca mais, né? Então Agora é só deixar ferver Pronto E lembrando mais uma vez que depois que ficar pronto O que que acontece com vocês aí do outro lado? Vão ficar na vontade Bondade Mas qualquer opção Bondade Não, bondade, fofa Bondade Qualquer opção, bondade Porque a gente tá ensinando o passo a passo de fazer Aí elas e eles podem ir lá e fazer igual Ó, meu feijão já começou a engrossar, ó, tá? Ó, tá vendo? A calda já tá começando a engrossar Rapidão E aí, o que que você fala das panelas novas? São boas pra cozinhar? Aham Adorando Muito bom É que tem arrozinho branco Vai, para aí Eu vou lá na... Pra parar? Eu vou lá na feira agora comprar um alface Pra poder comer com esse arrozinho, né? Que é uma delícia Fui lá na feirinha comprar Ó, eu comprei alface Os alfaces americanos 3,50, eu pego A feirinha tá bem carinha ultimamente E comprei banana de fritar Eu vou dar uma limpada aqui Pra eu poder fazer... É, cortar ela, ó Comprei Pequenininha, só tinha pequena Então eu vou... Eu vou dar uma... Lavada aqui nas loucinhas que tem Pra eu poder fazer, ó Vou lavar essas loucinhas aqui Pra eu poder limpar aqui Pra eu poder cortar a banana Aqui a comida... Aqui o arroz já tá pronto Olha, ficou bem sequinho E agora eu vou fazer a banana Fui lá na feirinha comprar essa banana A casca tá aqui que eu vou jogar fora É... E aí eu vou fritar, tá? Então eu vou fazer agora a banana E daí vai tá pronto Feijão também já tá pronto E vamos lá Eu vou esperar... Eu coloquei aqui a frigideira Mais um pouquinho de óleo E eu vou esperar começar a fritar Pra eu colocar a banana pra fritar, tá? Vou esperar um pouquinho... E vou colocar pra fritar a bananinha Com isso eu vou lavar o alface Ó, já fritei a banana, ó Aí agora eu vou tirar um pouco desse óleo aqui Pra mim colocar um pouco de farinha que eu tenho aqui Mas... Tem só um pouquinho Vou tirar o óleo E vou colocar na outra vasilha Peraí, só um minutinho de óleo Aí agora eu vou colocar só um pouquinho aqui Só tem esse aqui de farinha Mas vai esse aqui mesmo Só pra gente almoçar mesmo Um... Um... Prontinho, ó Deu? Deu, ó, tá vendo? Um pouquinho deu, ó Mais gostoso assim, né? Mais banana do que farinha Então aqui está pronto agora Agora eu vou terminar a salada Bom, terminei o almoço, ó Aqui está a farofinha Entre aspas, né? Aqui está o arroz O carne E aqui está o meu feijão, ficou ótimo, ó E agora eu vou tirar a comidinha Para o Daniel e eu fiz uma salada De alface com tomate, né? Normal E agora eu vou tirar a comida para o Daniel almoçar Meninas, ó, está pronto E eu vou almoçar agora O Hélio está comendo Vamos fazer bondade aqui, ó Bondade? Hora da bondade Arroz com carne seca Farofa de banana Feijão E salada, tá bom? Dá a farofinha Aqui a farofa E a salada Essa salada é muito boa, né? Uhum O restante E eu fiz um suco de... Suco do que, amor? Ah, esqueci Abacaxi Ah, abacaxi Então nós vamos almoçar agora, tá? Fui! O vlog de hoje fica por aqui Porque eu não fiz mais nada E nem vou fazer, né? Porque agora eu vou dormir O que, mãe? O Daniel está ali deitado Assistindo o desenho, né, filho? Eu não sou do nada da minha mãe É Porque eu não vou acabar Se você não tomou Não tomou E eu sou triste É Porque a mamãe está editando o vídeo E ele está ali assistindo Então Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!